Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Stranded Sales e no vídeo passado a gente fez algumas missões aqui, acolhemos os nossos primeiros milhos, achamos o nosso primeiro sobrevivente e construímos uma barraca aqui no nosso acampamento, a nossa primeira barraca. Então vamos falar agora com a Fiola aqui para ver o que ela vai pedir para te fazer. Eu construí a barraca do Logan, agradeço por me ajudar com a minha barraca, não só precisará de mais madeira para construir, mas também uma peça especial. Posso dar para você esse esquema, mas você vai precisar de uns componentes antes. Explore a ilha e use o seu novo machado para abrir caixotes e varris, droga. Mas tipo assim, gente, vocês vão fazer alguma coisa? Eu vou ter que fazer tudo sozinha, sério mesmo? Não tem todos os itens necessários. Duas tábuas de madeira e uma cavilha. Tem que fazer tudo, gente? Tem que fazer tudo? Sacanagem, né? Ok. Eu vou ter que fazer a barraca para recuperar essa mulher? Então a gente tem que pegar mais madeira, né? Isso é uma coisa que é certa, assim. Eu vou ter que pegar mais madeira e, claro, explorar lá aquele lado da ilha que eu não posso ir correndo, porque gasta energia. Então vamos indo devagar e sempre. Esses caixotes aqui não estão deixando abrir. São alguns caixotes específicos que a gente pode utilizar o machado. A gente tinha achado um mais para cá, para cima, eu acho. E tinha aquele barril, né? Vou correr um pouco, velho, aqui. Vou andar nessa velocidade aqui, meu Deus. Aqui, ó. Vou poder abrir aqui. Tinha um barril para esse lado. Vamos pegar o barril primeiro? Aí, barrilzinho. O que eu achei? Batata, galera. Opa, aí sim. Será que eu vou... Será que eu consigo fazer milho com essas batatas? É, milho não. Semente. Será que eu consigo fazer milho com a batata? Qual o sentido disso? Ah, será que eu consigo fazer semente com a batata? Legal. Aqui vamos explorar uma área nova. Vamos dar uma olhada no mapa que eu quero ver. Ah, agora mostrou aqui. 3% descoberto. Ele está mostrando uma porcentagem aqui de... Coisa bem legal. Bem legal isso daí, porque a gente sabe que ainda pode explorar um bocado. Interessante. 3%. Aqui, esse caixote eu acho que dá para abrir. Ele dá uma piscada, o caixote, que dá para abrir. Aí, achei... Ripas de pé. Não era isso que ela queria, né? Ela quer um item chamado... Opa, tem coisa para cá. Eita. Isso aqui está com cara que eu não vou conseguir tirar. Opa, boa. Achei que eu precisava de um machado melhor para tirar isso aqui, mano. Ah, de boa. Boa. Tranquilo. Olha lá, aqui tem mais coisas. Será que é isso aqui que eu preciso? E, sei lá, teve algum erro? Acho que não é isso aqui, não. Tudo bem. Aqui. Parrilzinho. Hum, não fui ter descoberto. Onion. Olha lá, cebola. Por que a cebola não está traduzida? Não sei. Cebola não está traduzida. Podia ter como liberar uns atalhos depois, né? Esse negócio aqui. Está tudo tão longe. Mais batata. E, vamos lá. Tomei. Aí sim, galera. Agora eu vou poder plantar várias cositas. Opa, e tem mais um pedaço aqui. Caraca. Vou ficar sem energia. Eu vou ter que comer aqui um milho. Vou comer aqui um milho. Ele recupera muito pouco esse milho. Depois a gente tem que conseguir receitas melhores. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Opa. Tem um saco aqui. Ah, mano. Eu comi outro milho sem querer. Para com isso. Preciso de uma faca ou uma espada para abrir esse saco aqui. Pega o machado. O machado não dá, não. Caraca, galera. Olha só. Aqui tem outra. Negócio de ativação. Será que é um atalho? Mano. Eu acho que é um teleporte, velho. Custo livre. Aí. Boa, rapaz. Isso que eu queria. Aqui tem outro negócio de ponte. Aí sim. Aí sim. Aí. Agora brilhou. Agora brilhou esses teleportes aí. Tem mais batata. Não, sementes batata. Ah, lá. Tem que achar as sementes propriamente ditas. Eu achei que, de repente, tendo os itens... A gente... Oh, lá. Tem um baú de tesouro lá embaixo, velho. Tendo os itens, talvez a gente conseguisse... Gerar a semente, né? Componente de produção. Sucatas de metal. Beleza. Coisas... Bastante coisas diferentes. Aqui desse lado eu não explorei ainda, eu acho. Vou dar uma olhada no mapa. Eu subi por aqui, eu acho. Por aqui, né? Eu vim daqui para... Eu estou indo para uma área, mesmo, diferente, que eu ainda não explorei. Uma caixinha. Vamos ver o que tem aqui. Pedaço de corda. Ah, boa. Nossa, caraca, velho. Eles podiam ter liberado essa exploração aos pouquinhos. Tipo, com um machado melhor, alguma coisa assim. Mas eu não vou conseguir explorar mais, porque... Por conta da minha energia, eu acho. Ah, sério que não tem saída aqui? Mas tem energia aqui, velho. E não tem nada aqui. Não tem energia para cortar o... Eu acho que eu não tenho mais comida, né? Então, se eu ficar sem energia... Errou. Olha. Caverna aqui, gente. Como assim? Meu Deus. Olha. Da hora. Mais cebola. Menina, eu não vou conseguir explorar mais. Por quê? Porque eu sou sem energia. Vamos ver se eu consigo dar esse teleporte aqui mesmo. Voltar para o acampamento. Se eu consigo voltar sempre para aquele ponto, pelo jeito... É... Pelo mapa... Acho que sem custo nenhum, né? Eu não encontrei os componentes especiais. Ah, nos baús da barraca do Logadoga. O que eu estou fazendo já? Os itens é aqui, não é? Lá? Não, peraí. Peraí. Ah, era aqui que eu tinha que vir. Olha lá. Porque eu não tenho energia. Dormir primeiro. Peraí. Aí. Pega aqui, então. Os itens. Agora sucatas de metal. Pipas de IP. E corda. Construa a barraca de fiola. Ué, mas ele não veio o item que eu preciso? Ou sim? Não, agora eu já achei. É só construir. Só construir, só construir. Tô doida. Tô doida. Aí. Fiola. Realmente gosto da nossa pequena fazenda. Me lembra uma que minha família vivia. Tá. Eu falei com a mulher errado, né? Era só pra construir aqui. Você não tem todos os itens. Ah, não tem todos os itens ainda. Cavilha improvisada. Ah, será que eu tenho que fabricar a cavilha? Eu sou de cavilha. Isso, eu tenho que fabricar. Boa. Então tá. Já estamos aí. Deu. Era duas tábuas, né? Não, só tem uma tábua. Aí eu tenho que pegar mais madeira aqui. Pronto. Agora foi. Prontinho. Agora eu vou ter tudo o que eu preciso. Construir. Aí, boa. Não é barraca, é uma casa. Não é barraca. Agora só o Sven não tem uma barraca. Acho que ele foi até a praia para encontrar o melhor lugar para ela. Talvez você possa visitá-lo. Tenho certeza que ele precisa de sua ajuda também. Ok, mas eu não quero construir agora a barraca do Sven. Eu quero plantar. A barraca de fiola está ótima. Aqui está o esquema. Deu uma olhada e vejo se você tem os componentes para isso. Se você não tiver, precisa explorar a ilha um pouco mais. Então ele me deu um item para construir. O que ele mandou eu construir? Não sei. Bom, não vou fazer isso agora. Eu não sei porque eu não posso construir uma barraca igual as outras. Por que tem que ter um item a mais? Vamos colher aqui os milhos? Eu vou fazer as comidinhas para nós. Olha lá. Que bonito. Ó, ganhei uma semente a mais de milho. Então eu consigo plantar mais um milho. Vamos ver aqui o que a gente consegue plantar. Vamos fazer buraquinhos. Eu tenho aqui, ó, duas sementes de milho. Top. A gente vai ter uma produção de milho um pouco maior. Aí eu tenho... Sementes de batata. Eu tenho uma semente de batata. Milho, batata... E aí não tem mais nada. Eu tenho milho, tenho batata e aí não tem mais nada. Ok. Pega aqui o balde. Vamos regar ali a planta-chão, claro. Aqui, rega aqui. Já vou regar já as outras... Porque elas precisam ficar sendo regadas eventualmente, né? Então a gente já rega aqui, beleza. Vamos ver o que a gente pode fabricar. Fabricar aqui. Olá, tem coisas novas aqui. Descubra uma receita desconhecida. Comece a cozinhar. Ah, eu posso ficar misturando coisas e descobrir receitas. Será que eu posso misturar batata com cebola? Descubra. Não. Acertei uma. Não entendi muito bem aqui, mas não descobri nada novo, não. Será que eu posso botar duas batatas? Eu acho que é um certo, um errado e um repetido, talvez, ali. Então, um certo e um errado. Será que era a batata certa? Não, um errado e um repetido. Tomate repetido, não. Não sei se eu entendi isso aqui direito. E se for... Cebola com tomate. Nova receita! Sopa de tomate e cebola, aí sim. Boa. Deve ser só essa que eu... Que eu... Que eu tinha pra fazer, galera. Bom, vamos cozinhar a sopa de tomate com cebola aqui. Pode fazer mais duas. Faz mais milho aqui também. Ah, não posso mais que é mais comida. Ô, louco. Triste. Ah, aqui tá explicando o que que é. Deixa eu ver se eu entendo. Tá, ó. O verdinho quer dizer que tem o ingrediente certo no lugar certo. O amarelo aqui, que é aquelas duas setinhas, significa que tem um item certo no lugar errado. E o vermelho quer dizer que o item não pertence... Um item não pertence à receita, né? Caso dois nesse exemplo aqui. Então, foi da primeira coisa que eu coloquei a batata com a cebola. Tava certa a cebola. Ok, isso é legal. O sistema aqui de descobrir receitas. Achei bacana. Depois a gente tem que tentar... Pelo jeito, tem algum upgrade. Isso aqui, pra caber mais do que dois ingredientes. E bacana. Bom, agora a gente tem que construir... O negócio do Sven, lá. E ele me mandou colocar um negócio no projeto. O que que era? O interior ao norte do acampamento. Interior. Norte do acampamento. Acho que é pra achar o Sven. Mas eu quero primeiro pegar madeira aqui. Vamos pegar madeira. Meu Deus, tô sem energia. Se eu como ou se eu... Eu vou comer aqui. Não! Comi dois sem querer. Droga. Ao norte do acampamento. Ao norte do acampamento é que só tem água. Será que o Sven tá pra cá? Ah, tá aqui o Sven. Isso aqui não é norte, velho. Como assim? Minha cabeça tá bem melhor. Mas eu não quero arriscar nada ainda. Vamos ver o que eu vou precisar aqui pra... Pra construir a barraca do Sven. Duas tábuas e uma abraçadeira de metal. Vamos terminar de pegar as madeiras. Acho que pra cá não tem madeira pra cortar. Essa é a madeira que não deixa eu cortar. Bom, eu vou dormir e cortar as madeiras aí. E ver como é que faz essa abraçadeira de metal, então. Fui lá, peguei as madeiras e mandou falar com o Sven aqui de novo. Fiquei em todos os itens. Ah, me deu um projeto. Mas eu acho que eu vou ter que ir lá construir. As duas tábuas de madeira, um monte e um suporte de metal. Vou ter que ir lá no bagulho construir, velho. Ele não vai deixar eu construir aqui, eu acho. Isso aqui é fogo, né? Tem um atalho aqui depois. Bom, eu vou usar, vou usar. Né? É mais fácil. Pelo menos... Pelo menos! Facilita um pouco a vida. E pelo que eu vi, não tem nenhuma penalidade. Então, né? Paciência. A gente usa aí. Abraçadeira de metal. Ok. Pelo menos a gente usa o que dá pra usar de teleporte aí que tem, né? E construiu a barraca do Sven. Bora lá? Galera, eu tento evitar, mas não consigo. Toda vez que eu leio o Sven, eu penso na rena do Frozen. Não consigo evitar, pensar no Sven do Frozen. Aí sim, ó lá. Por que você tem uma casa melhor que a dos outros? Não pode isso. Não vale, não vale. Essa barraca parece muito melhor do que aquela jangada que você fez correndo. Não vejo a hora de poder tirar um bom cochilo. Galera, a situação dessa daí, de naufrágio na praia, ter feito umas barraquinhas mais ou menos é estar todo mundo dormindo junto. Dentro do barco, lá mesmo, tem espaço. Fale com o Charles. Ok, vamos só finalizar com o Charles aqui. Falar com o Charles pra finalizar. Aí eu vou... Não, eu vou teleportar. Já falo com ele aqui, já durmo pra ficar de dia. Bom, vamos lá. Fiola me falou que você está ajudando com a construção das barracas. Obrigada por tomar conta da nossa tripulação. Agora todos têm um teto pra dormir. Precisamos fazer uso da nossa pequena fazenda. Fiola também mencionou uma ideia que ajudará a fornecer comida pra todos. Visite-a na estação de cozinha. Vejo que ela está falando... Ah, tá. Eu já estou fazendo tudo aqui. Por que ela não pode se virar sozinha com a cozinha, né? Vem. Se vira aí. Se vira aí, minha querida. Então tá, galera. Bora finalizar esse episódio. E a gente continua no próximo vídeo. Vendo o que é a fiola que tem de novidades para a gente, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o mais episódio de Strangered Sales. Não se esqueça de deixar o feedback. Abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho